Fala galera, boas de cubo? E aí, tranquilo? Nesse vídeo eu vou estar fazendo algo bem diferente, algo que aguçou minha curiosidade, digamos assim. Antes de ir para o vídeo, por favor, já é inscrito aqui no canal como vício? Não? Então inscreva-se no canal, por favor, clique no sininho para ativar as notificações. Siga-me também nas redes sociais, Facebook, Instagram. Vocês conhecem o Akinator, o gênio da internet? Ele adivinha aqui um personagem real ou fictício e realmente, acho que quase todos que estão me assistindo já devem ter brincado aqui com o Akinator, tá? Aqui está o site oficial para você brincar, jogar aqui com ele. Aí eu fiquei, bateu a curiosidade, né? Será que tem personagens do cubo? Sei lá, do universo do cubo? Vamos lá, nesse vídeo eu vou tentar adivinhar o Félix Zendegs e o Rafael Sinuto. Será que o Akinator conhece esses dois personagens? Vamos ver, vamos ver. Então vamos lá, vamos clicar aqui em jogar? Vamos lá, jogar, jogar, jogar. Primeiro eu vou tentar o Félix, Félix Zendegs. Seu personagem usar roupas de mulher? Não. Ele vai fazendo as perguntas, você vai respondendo e tenta adivinhar. Seu personagem existe na vida real? Sim, é uma pessoa. Tem um canal conhecido no YouTube? Brother? Provavelmente sim, né? Ele tem um canal, ele tem bastante inscrito, né? Vive de música? Não. É famoso por causa de jogos? 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 Cara, e agora? O que eu respondo, gente? Cubo mágico? Seria uma espécie de jogo? Provavelmente sim. Tem mais de um milhão de inscritos? Não. Tem mais de 18 anos? Caraca, o Félix tem mais de 18 anos, cara. 23 anos, tá vendo? O maluco já é velho pra caramba, rapaz, pô. Sim. Está relacionado ao futebol? Não. Tem um canal de jogos? Não, não é jogo, brother. Vou responder não. Seu personagem é brasileiro? Não. É um ator? Não. Ligado a esportes? Sim. Não. Que usa bolas? Não. Luta? Não. Não. Doutorado? Não. Joga em algum time? Não. Não. Ó, vigésima pergunta, ó. Não. Vive mais de mil anos? Não. Seventin? Sei lá, não. É americano? Não. Tem mais de 30 anos? Já respondi? Não. Não, 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 não. Foi o melhor do mundo? Sim. Sim. Quem? Magnus Carlsen. Errou, gênio. Errou. Continuar? Vou dar uma outra chance pra ele. Sim. É coreano? Não. É europeu? Não. É bailarino? Não. Não. Tem olhos puxados? Não. Tem mais de 24 anos? Vou botar aqui. Não. 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 É um super jogador? Super jogador? Pode-se dizer que sim. Sim. Em relação a Speed Cube? Sim. É um jogador de pôquer? Não. Tem menos de 25 anos? Sim, meu parceiro. Faz lives? Não sei. Acho que não. É um atleta de esporte individual? Sim. Gosta de pizza? Provavelmente sim. Usa um arco? Não. Seu nada água? Não. Não. Mora em Vancouver? Não. Pode se transformar? Não. Tem MSN? MSN não existe mais, brother. É um objeto? Não. E as perguntas desse gênero estão antigas, hein, brother. Trabalha com as mãos? Sim. Tem espanhol na língua nativa? Não. Tem cabelos louros? Não. É conhecido pela velocidade? Sim. Ele vai acertar agora. Caraca, errou, gente. Errou, errou. Novak Djokovic. Errou. Cara, eu vou dar mais uma chance pra ele, hein. Você já viu que duas vezes aí, ó. Que em quase a primeira pergunta ele errou. É asiático? Não. Tá ligado a carros? Não. Faz parte de Contestrack Online? Não. É uma mulher? Não. 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 Sim. Não. Usa luvas? Não. É milionário? Acho que não. Seu personagem é medalhista olímpico? Olímpico? Não, porque não faz parte das Olimpíadas, né, ainda, o jogo. Seu personagem... Não. Acho que agora ele é certo. Videogames? Não. 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 Esportista? Esportista? Como assim, gente? Eu não tô entendendo, brother. Esportista? Não, não. Acho que pratica diversos tipos de esporte, né? É real? É real? Sim. É católico? Não sei. É magrelo? Félix é magrelo, gente? Brother. Não sei, cara. Magro? Magro? Agora, poxa, que... Não sei, brother. Ele é magro, né, cara? Mas... Não botei não. Não é magrelo, seco, né? Foi casado com a mulher famosa? Não. Ligado na informática? Não. Mora em seu país? Eu já falei que não. É da sua escola? Possui um lobo? O quê? Não. É famoso pelo seu jeito de dançar? Tem um canal no YouTube? Sim. É um YouTuber? Brother. Tem canal no YouTube, mas não necessariamente é um YouTuber, né? Cara. Vou botar aqui, não. Cabelos longos? Não. Ficou famoso graças à internet? Provavelmente, sim. As pessoas botando os vídeos dele, né? Acredito. Faz parte de... Não. Caraca, errou. Errou! 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 Quem é esse, cara? Um jogador profissional de videogame. Daigo Umehara. Tá errado, gênio. Félix... Félix... Zen... Degs... É assim? Aqui. Ele tem no banco de dados o personagem, cara. Félix, Zen... Degs... Speedcuber. Caraca, gênio. Perdeu. Bravo! Você me venceu. Pois é. Eu acho que ele não vai adivinhar o Rafael Sinoto, não. Vamos lá. Vamos tentar jogar. Vamos lá. Vamos ver se ele adivinha, então, o Rafael Sinoto. Seu personagem é brasileiro? Sim. É uma menina? Não. Conhece você? Eu acho que sim, né? Sei lá. Vou botar provavelmente sim. É famoso? Sim. É um youtuber? Sim. Sim. Ele é bem ativo no canal do YouTube dele. É famoso por causa de jogos? Cara. Não exatamente. Eu vou botar provavelmente sim, se eu entender que isso é um jogo, né? Mudou-se para outro país? Na verdade, outro estado. Não. Joga Minecraft? Bicho, não sei. É uma criança? Não. É âncora em um jornal? Não. Amam o que faz? Sim. Acredito que sim. Ele é professor e speedcuber. Seu personagem possui barba? Barba? Provavelmente sim. É famoso graças ao cinema? Não. Seu personagem tem pelo menos dois filhos famosos? Não. Tem um cachorro de estimação? Agora tem um cachorro, né? Brother. Cara, eu vou botar sim. Vou entender que esse cachorro é como cachorro de estimação. Mora sozinho? Provavelmente sim. Eu não sei, tá? Seu personagem matou o irmão? Não. Tem olhos azuis? Acho que ele tem olhos azuis, né? O rapaz não tem olhos azuis? Vou botar que sim. Juro, não reparei, cara, nisso. Tem cabelos coloridos? Bom, já pintou o cabelo de louro, né? Vou dizer que... Cabelo colorido? Cara, olha só a pergunta, cara. Se ele tem cabelo colorido? Otaque provavelmente sim, porque ele já pintou o cabelo. Resolve enigmas? Sim. Gosta de enigmas? Ih, sim. Compõe? Não. Quem? Na verdade, errou o Rafael. Tá errado. Caraca, brother. Resolve enigmas. Como é que... Meu Deus, gente. Como é que você errou? Correu um problema técnico. Por favor, tente... Ih, deu ruim. Deu ruim. Repetir? Jogar? Repetir. Tentar continuar. Será que vai ou não? Caraca, brother. Não vem desse papo de problema técnico, não, hein? Vamos continuar. De novo. Vamos lá. Usa roupas femininas? Vamos lá. Rafael Sinoto. Não. Sim. Conhece você? Acredito que sim. É famoso? Sim. As mesmas perguntas, se tu reparar. É um youtuber? Sim. É famoso por causa de jogos? Provavelmente, sim. Vivem... Não. Não vivem em Portugal, não. Tem um... Ai, caraca, brother. Pelo amor de Deus. Não sei. Já escreveu o livro? Acredito que não. É uma criança? Não. Mudou-se para outro país? Não. Possui barba? Vou botar que sim. Sim. É um homem, todo homem possui barba, né? É gordo? Não. Tem um cachorro de estimação? Vou botar que sim. Mora sozinho? Vou botar que sim. Não. Faz parte de um livro? Não. Tem olhos azuis? Sim. Gosta de enigmas? Sim. Caraca, é o mesmo, cara? Meu Deus, brother. Continuar? Sim. Caraca, cara. Tem cabelos coloridos? Vamos lá, 21ª pergunta. Tem cabelo colorido? Brother? Provavelmente sim. Joga em algum time? Não. Não é jogador de futebol, sei lá. Usar óculos redondos? Não. 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 A gente conhece. Já botei. É alcoólatra? Provavelmente não, né? Seu personagem faz parte de Pokémon? Não. Brother, canal de jogo? Não. Vou botar que não, dessa vez. É feminista? Sei lá, vou botar não. É divorciado? Não sei. Vive da música? Não. 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 São. Não sei. É homossexual? Não. Ficou famoso fazendo vídeos? Sim. De certa forma, sim. É um estudante? Não. Ele já é formado. É profissional. O personagem faz vídeo de trollagem? Vídeo de humor? Não. Não exatamente. Já disse que gosta de você? Acho que não. Nasceu em Brasília? Não. Luta com o Guifu? Não. Tem cabelos lores? Vou botar que sim. Quem? Golarte? Brother? Não, cara. Caraca, gente. Morou na Inglaterra? Não. Não. Samba, não. Vídeo de jogos? Não. Moro em São Paulo? Não mais. Não. 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 Já casou? Sim. Acredito que sim. Tem filhos? Não. Revolução Francesa? Não. Não. Tem esposa? Esposa? Vou botar provavelmente sim. Está relacionado à chuva? Não. Sim. Que eu saiba, não. Olha o semblante do gênero, como é que já vai mudando. É, professor? A mesma pergunta. Usa um chapéu, coroa, boné? Não. Que eu saiba, não. 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 Fala sobre política? Não que eu saiba, não, Broly. Não, 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 não. Campo da ciência? Acredito que sim. Sei lá. Há números. Provavelmente sim, a professora. Hã? Ai, meu Deus. Errou, gente. Errou, 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 errou. Caraca! Mais de 70 perguntas. Está ligado à informática? Meu Deus. Não adivinha jeito nenhum. É careca? Sim. Acho que sim. Sim. Não. Quentinho? Entendi que é tinho. Quentinho? Errou, Broly. Deve ter. Aqui. Tem no banco de dados, Broly. Caraca. Esposa de um cara? Caraca. Olha como é que escreveram aqui os personagens, Broly. Cubista, cara. Bravo, você me venceu. Gente, o gênio perdeu duas vezes, cara. Que isso, Broly. Assim, o segredo para você ganhar dele é você colocar personagens que não são tão conhecidos mundialmente. Entendeu? Tipo, se você colocar um personagem de um filme, provavelmente ele vai adivinhar, ok? Mas, cara. Poxa, são personagens que já tinham aqui no banco de dados dele, como vocês viram. E não adivinhou, Broly. Não adivinhou. Pois é, né, gente? Vou tentar jogar um personagem aqui mais fácil. Vou botar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui o nome. Qual o nome dele? Taneleir. Acho que é isso. Chivan. O colecionador lá de Guardiões da Galáxia. Aqui o nome. É isso. Esse cara. Vamos lá. O colecionador, no caso, é do filme. Não é dos quadrinhos, não. Vamos ver as imagens daqui dele. Beleza. É louro, né? Roupa. Usa tipo um negócio de pele, sei lá. Tá. Tem um risco aqui na boca. Beleza. Ok? Um personagem do filme conhecido. Entendeu que não é o principal lá do filme. Vamos ver se você consegue adivinhar. Não é possível. Eu consigo ficar ganhando um gênio toda hora. O personagem faz videojogos. Não. Não. Tem mais de 30 anos? Provavelmente sim. É brasileiro? Não. Existe na vida real? Não. Tem poderes? Não. É de um jogo? Não. É de um desenho? Vou botar aqui não. Tô falando do filme. Vamos lá. Vamos lá. Ih, acho que caiu a internet. Gira a manivela, gira a manivela. Participa de uma série? Não. Usa roupas masculinas? Sim, claro. Já matou alguém? Provavelmente sim. É mal? Mal? Vou botar aqui. Vou botar aqui. Provavelmente sim. É de um filme? Sim. Poxa. Pô, meu irmão. Ai, papai. Ai, tá vendo? Já era. Tem cabelos brancos? É louro? Vou botar aqui. Vou botar aqui sim. Sei lá. Tem uma forma de um animal? Não. Ai. Tá vendo? Poucas ele já acertou. Ai. O colecionador. Se ligou, gente? Rápido. Rápido. Tá? Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, por incrível que pareça, ganhei duas vezes aí o gênio. Mais de 70 perguntas ele não acertou. Inclusive, lá vocês viram o Rafael Sunoto que já estava aqui, ó, num banco de dados dele. E ele, gente, errou mesmo assim. Em diversas tentativas ele não acertou uma. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo aí bem diferente, bem descontraído. Bom, tá aqui, ó, aqui em cima. Já mostrei o link pra você aí, se ela quiser brincar com ele, quiser brincar com seus amigos, pensar num personagem, ver se o gênio adivinha. Pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos que assistiram. Se você gostou, por favor, não deixe de clicar no curtir, tá? Você me ajuda muito quando você clica lá no botãozinho de curtir nesse vídeo. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Copie o link, cole lá nos grupos de WhatsApp, no grupo da família. Mostre pra galera que existe aqui, o Akinato, né? A galera que quiser brincar com ele, pra ver se conseguem, de repente, também vencer o gênio. Ok? Pessoal, muito obrigado a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.